ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Adolescente de 17 anos é agredida e ameaçada de morte dentro de escola pública na zona oeste de Manaus. Mulher incendeia a própria casa com os dois filhos dentro, na colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Polícia investiga a morte de cabeleireiro executado em salão de beleza e descarta roubo seguido de morte. Temporal causa prejuízos em Humaitá, no sul do estado. E ainda torcedores enfrentam sol e fila para trocar ingressos e assistir treino da seleção brasileira de futebol em Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A polícia investiga o caso de uma adolescente de 17 anos que foi agredida e ameaçada de morte por cinco alunas em uma escola estadual na Compensa, na zona oeste aqui de Manaus. Segundo a mãe da vítima, por volta das três e meia da tarde desta quarta-feira, a filha dela estava no corredor da escola quando deixou cair uma goma de mascar no pé de uma colega. As adolescentes acabaram discutindo. Indignada, a estudante chamou mais quatro adolescentes para agredir a jovem. As alunas foram até o banheiro onde a adolescente estava e a espancaram por pelo menos cinco minutos. Depois disso, uma das agressoras disse que ia mandar o namorado dela, que faz parte de uma facção criminosa, matar a jovem. Puxaram o cabelo dela, arranharam o rosto dela. A moça está toda arranhada aqui. Ela está toda arranhada nos braços. Deram chutes na costela dela, deram murros no estômago dela, bateram na cabeça dela. Ela está tonta. Mas as agressões não terminaram por aí e foram parar no pátio da escola. Alguns alunos que estavam do lado de fora da unidade chegaram a pular o muro para ver a briga. O gestor da instituição de ensino também foi agredido. Só que aí, na hora do pátio, chegou mais uma. E quando chegou mais uma, começou outra confusão. Elas se pegaram, começaram a brigar. Briga estilo galerosa mesmo, entendeu? E tinha mais alunos aqui fora. Esses alunos assistiram isso, pularam o muro da escola, entraram na briga também. A vítima saiu da escola no carro do diretor e precisou ser escoltada por uma viatura da polícia militar. O caso revoltou a mãe dela. Eu senti uma revolta muito grande, entendeu? Porque a minha filha dentro da escola não está protegida. Foi o que eu disse para o gestor, né? E ele disse que a minha filha estava protegida, que a minha filha não tinha sido agredida. E a minha filha chegou lá, toda agredida, cheia de marcas no rosto. Mas esse não foi o único registro de violência nesta escola. Segundo o pai de um aluno, falta segurança na área. Tem que ter segurança. A polícia tem que sempre estar aqui na escola. Eu acho que o diretor tem como chamar a polícia para pelo menos fazer ronda na frente da escola. E a escola, com certeza, vai melhorar. Segundo a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, casos como esse têm sido cada vez mais comuns. E a orientação é que os pais busquem justiça. Para esses casos específicos de lesão corporal, de briga dentro da escola, o estatuto vem com uma força relativamente boa. Eu peço que os pais realmente procurem a DAI. Que a gente tem como fazer o procedimento da lesão corporal, se a menina ficou lesionada. E caminhar para o promotor de justiça. Se é feito uma audiência, não deixar somente na escola. Um homem foi encontrado morto na zona norte de Manaus. Ele teve as mãos e os pés amarrados antes de ser assassinado. Franci Tavares da Silva, de 20 anos, foi assassinado com três tiros na rua Senador Bezerra, no Santa Etelvina. Os moradores disseram que antes do crime, ele tinha saído para beber com três homens. De acordo com a polícia, os tiros acertaram a cabeça de Franci. Ele foi encontrado neste local, com as mãos e os pés amarrados. Ainda não se sabe o motivo e nem a autoria do crime. Segundo a polícia, a vítima respondia em liberdade por tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. E o detento Manuel Vidal da Silva, de 20 anos, do regime fechado do Compage, morreu hoje à tarde na enfermaria do presídio. Ele foi vítima de uma crise renal. Segundo a CEAP, o detento deu entrada no sistema prisional em janeiro do ano passado e usava bolsa de colostomia. Ele já havia passado mal outras vezes e estava sob cuidados médicos desde a manhã de ontem. Uma comissão da ONU está em Manaus para verificar a situação dos indígenas venezuelanos que vieram para o Brasil depois da crise no país vizinho. Eles visitaram o abrigo nesta quinta-feira. Aqui moram famílias indígenas da etnia Uaral. Os venezuelanos recebem assistência da prefeitura, do governo do estado e de instituições ligadas à ONU. A conversa com o cacique foi sobre o artesanato produzido pelos indígenas. Mas os representantes da ONU vieram em busca de outras informações. Querem saber como tem sido feito o trabalho de acolhimento. Estamos trabalhando em equipe juntamente com a sociedade civil, um trabalho em equipe só para poder providenciar o básico para que estas famílias necessitadas possam se sustentar e possam também contribuir não só ao sustento deles, mas também aqui da comunidade brasileira. Eles são representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e visitaram o espaço de acolhimento provisório no centro de Manaus, onde estão acolhidos 49 indígenas Uaral, que estavam em situação de risco. Nós temos um plano de atendimento aos indígenas Uaral, que tem uma previsão de atendimento por seis meses. Nós completamos um mês agora, que recebemos um recurso do Ministério do Desenvolvimento Social, e nós estamos fazendo um processo de acompanhamento dos indígenas nas casas. Até julho, 526 indígenas estavam aqui na capital. 67 famílias haviam retornado para a Venezuela. Daqui a pouco, o Justiça vai realizar campanha em setembro de combate à violência contra as mulheres. E ainda uma mulher incendeia a casa com os filhos dentro da colônia Antônio Aleixo. A gente volta já já. A gente volta 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 já. Obrigado.